Oi gente! Aqui o engenho de moer cana, que beleza! Oi! Aí bota um boi dali, né Renato? Bota um boi daqui, outro dali. Aí ó, como é que ele vai ficar? Eu tenho que sair. Olha, o Renato é um boi. É, você vai fazendo com o seu boi, Renato? Onde é que bota a cana? Olha o pau vai bater em mim. Oi gente, eu tenho que ir mais devagar. Onde coloca a cana aqui, gente? Esse pau não vai bater em mim, não? Olha gente, tá cheio de maribonda. Olha o pau! Olha onde ele vindo aqui. Olha gente, aqui é onde coloca a cana. A cana aqui para moer. Aqui é o engenho de cana. Engenho? Engenho. Engenho, olha, para vocês que nunca vi, que eu também nunca vi a primeira vez. Olha, estão de maribonda aqui na minha mão. Ai, tem um aqui na minha mão. Olha aqui, o Renato aqui, olha. Renato é um boi. Ei, trem bonito, rapaz. Olha aqui. Maribonda está para todo lado. Gente do céu. Ai, 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 ai. Tem que me morder. Opa! Ei! Maribonda me mordeu. Olha o gen, gente. Ai. Não, mas é assim mesmo. A gente tem que enfrentar tudo. É maribonda, é vaca correndo atrás. Ali é o que Renato? Onde faz a rapadura. Vou lá mostrar para vocês onde faz rapadura. Eu estou aqui, o maribonde me mordeu. Mas eu não importo não. Maribonde me mordeu. Fui da parte da polícia. A polícia me prendeu. Eu fui mostrar o engenho. Maribonde me mordeu. Fui da parte da polícia. A polícia me prendeu. Eu vou mostrar para você aqui o engenho de rapadura. Né? É engenho, Renato? A fornalha. A fornalha de rapadura. Aqui o tacho. Quando eles estiverem fazendo rapadura, vão vir aqui filmar para vocês verem. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Olha! Isso aqui é o que, Renato? Para pegar rapadura? É uma gamela. É uma gamela, gente. Olha. A fornalha. A fornalha, gente. Vamos botar a lenha para... Olha, gente. Que maravilha. Olha lá. Olha. Meu Deus do céu. Aí, eu vou cair. Olha aqui as coisas. Tudo esse negócio aqui, ó. Agora aqui, como aqui está muito antigo, isso aqui não vai ser. Eles não vão usar mais. Porque eles vão fazer outra cabaça. Outra coisa dessa. Porque aqui é muito tempo que não usa. Ainda falta lavar. Falta lavar um bocado de coisa aqui. Tem isso aqui, ó. A pá. Tem outras cuias. Feitas de cabaça. Outra cuia aqui. Isso aqui é o... De botar no boi. Como é que chama? Canga. A canga de colocar no boi. Tá vendo? Olha lá o tanto de lenha lá, ó. Isso aqui é a vida do homem trabalhador. Passarinho cantando. Dizendo que é mentira minha, mas é verdade. Isso aqui é uma roda do carro de boi. Aquela ali é uma teia muito antiga, ó. Que ninguém faz mais hoje. Que era feito na olaria. Aquilo ali é um pé de jambre. Eu não vou colocar áudio não. Áudio não. Eu não vou aumentar a imagem. Não é o que eu fiz. Fica ruim. Eu fiz um vídeo assim e ficou ruim. Olha aqui mais, ó. Tudo faz parte aqui da... As coxas de botar as rapaduras. Botar os meus para fazer as rapaduras. Melado. Né, né? Ó. Olha essas telhas aqui. Essas telhas aqui, ó. Hoje em dia quase não vem delas. Olha. Essas telhas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês aí. Ô, aranhona. Ó o tomando da aranha. Uhul! Onde é a aranha? Olha. Olha o tomando da aranha, gente. Olha a aranha aí, ó. Olha a aranha. Não quero nada com vocês não. Isso aí. Essas telhas aqui, gente, ó. Hoje quase não vende mais delas. Era feita na olaria. Coisa muito linda. Olha que beleza, gente. Eu estou aqui na roça aproveitando e fazendo um monte de vídeo. Eu vou... Olha, olha, gente. Aqui o tacho. Renata, esse tacho aqui é para ninguém roubar, é? É. Olha, gente. Até na fazenda tem que correr risco de gente levar as coisas, ó. Tá aqui, ó. No cadeado. Manda a mão mesmo. Pega com gosto de gás. Uma panela aqui, ó. Você quer o que? Bota para jogar água para a galinha. Olha lá o canavial lá, ó. O canavial. Esses vídeos aqui... Olha, olha, gente. Aqui é jambre, ó. Chama jambre. Não tem nenhuma frutinha já grande não, né, Renata? Tem não. Olha lá a flor do jambre lá, ó. Olha, ó. Eu vou mostrar aqui. Eu não vou abrir o zoom, não. Porque os vídeos estão ficando ruim quando a gente está abrindo zoom. Olha o que mais aqui, ó. Pé de jambre. É. Ó, Renata. Essa água aqui é minada? Não. Vem de algum lugar essa água, né? É o canal. É, porque vem o canal. É, aí secou para limpar. Aí, ó. As canas aqui, ó. Menino, só um maribondinho só que me mordeu. Bichardeu. Tem nada, não. Aqui as canas, ó. Para fazer as rapaduras. Ó. As caninhas fininhas assim, é doce. Aqui um pé de pinha. A fruta da pinha aqui, ó. Olha aqui a fruta da pinha, ó. Tá vendo? Aqui é a Lidia do canal Vovô Natureza Lidia. Tô mostrando vocês aqui diretamente do outro lado da... da pedra branca. Tô fazendo muito vídeo. Olha ali, ó. Olha os pés de mandioca lá, ó. Tá longe, mas eu não vou abrir zoom. Eu fiz um vídeo muito bonito. Ah, vou passar aqui. Olha aqui. Vovô Natureza Lidia. Diretamente dessa maravilha. Já mostrei o engenho pra vocês. Tô mostrando o pé de caju aqui. aqui, ó. Tem uma pombinha voou pra ali. Deixa eu ver se eu filmo ela. Ah, isso aqui. Isso aqui é... fica a cabeça da gente demais. É muito bom. A pombinha voou. Olha lá, pé de banana. É... Quero agradecer a todos vocês aí que... tá gostando do meu conteúdo. Aos poucos meu canal tá crescendo, graças a Deus. vai inteirar um ano. Mas... Depois que eu vi o rapaz falando que não tem problema passar de um ano, né? Que não zera nada e continua a mesma coisa. A gente vai seguindo em frente. E o meu braço tá aqui doendo, enxado, que o marigona mordeu. Só um só me mordeu. Então... Mas é assim mesmo. Tem que fazer... Faz parte da... Da natureza, né? Que a gente... Filma ainda na roça. Todo mundo aqui filmando na roça sabe como é que é as coisas. Tô passando aqui. Aqui. Esse vídeo aí na roça. Tem um monte de coisa maravilhosa. Mas tudo faz parte da roça. É embrejado, né, Renato? Tá caçando o que? Minhoca? Não. Ah... Ué, é? Abre aí pra ver o niso. É pra limpar. Porque essa terra aqui a gente tira um bocado dela. Pra água ficar melhor, né? É pra água. Todo mundo limpa daqui e no Val. Olha... Pensei que se você vai sair daqui e vai lá no Val limpando? Não. Cada um é por seu. Ah, tá. Aqui é pouquinho. Só limpa até aqui. Quando chegar nesse duro aqui, já não... Já para, né? Já para. Só por cima e a mesa é só a lâmina aqui. Nada minha até entenda as coisas. Tô aqui na casa de Renato. Na casa do irmão do meu marido. Bora, Lívia, se arruma. Bora. Tô na casa do irmão do meu marido. Vai passar por aqui, ó. Olha o tanto de lenha aí, ó. Pegasse uma mão de lenha desse, fazia feijão... Às horas. É. Onde é que o Renato tá levando nós? Será mesmo? Será muito問題? Será ou пятas?